Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 16 de dezembro. Está começando agora mais um programa Conecta ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Eu sou Daniela Legas, repórter da Rádio L. Aqui comigo está João Guedes, também repórter da Rádio L. Bom dia, João. Bom dia, Dani. Então, mais um programa Conecta começando aí, trazendo os principais destaques do Parlamento catarinense durante essa semana, né? Lembrando que a Assembleia Legislativa aprova leis, né? Que são importantes, que fazem diferença na vida dos catarinenses. E hoje, para falar de uma dessas leis, estamos aqui com o deputado Ricardo Alba, que é autor de uma lei que foi sancionada na semana passada pelo governador Carlos Moisés da Silva. Lei sancionada quer dizer, então, que a lei já está em vigor. Estamos recebendo aqui, então, o autor dessa lei. Bom dia, deputado. Essa lei, então, gostaria que o senhor falasse da importância que é uma lei para trazer mais inclusão a pessoas com deficiência aqui em Santa Catarina, né? Bom dia. Bom dia. Perfeito, Dani. Uma satisfação estar aqui no programa Conecta, ao seu lado, ao lado do João, conversar com os catarinenses, mostrar um pouco da nossa atividade legislativa aqui, através desse importante projeto que visa a inclusão social. Toda criança merece brincar. Brincar é um ato de inclusão social, é um ato de interação. E todas as crianças, também as crianças com necessidades especiais, merecem brincar em meio a todas as crianças. E com base nesse conceito, nesse princípio de interação, de inclusão social, é que a gente propôs o projeto aqui na Assembleia, que versa sobre brinquedos adaptados em todas as cidades catarinenses, reservando 20% dos parques, das praças, onde tiver brinquedo, para crianças com necessidades especiais, para que esses brinquedos adaptados possam propiciar a inclusão social no ato de brincar, no ato de formação da pessoa, que faz parte de todas as crianças, né? E com base nisso a gente propôs essa lei, a lei tramitou aqui em todas as comissões, teve parecer favorável em todas as comissões, teve parecer também da Fundação Catarinense de Educação Especial, né? Uma importante fundação que trata do segmento aqui em Santa Catarina, se manifestou favoravelmente e foi sancionada agora no dia 9 de dezembro pelo governador Carlos Moisés e está válida para toda Santa Catarina. Então, a gente fica muito feliz em ter sido o autor, mas em carregar, sobretudo, a bandeira da inclusão social, das pessoas com necessidades especiais, das crianças que querem brincar com todas as crianças nos parques, nas praças, em todos os meios de coletividade. Só lembrando, então, deputado, a ideia é que esses locais de lazer, tanto público quanto privado, né? Vão ter que, então, ter brinquedos adaptados para crianças com deficiência. Só confirmando isso, então, nesse objetivo. Públicos, a princípio, né? Públicos. Então, todos os parques, praças, áreas de lazer públicas em Santa Catarina, devem ter brinquedos adaptados às crianças com necessidades especiais. No mínimo, 20% dos brinquedos para que todas as crianças, para que todas as famílias possam frequentar o parque, a praça e, de forma, fazer a interação que forma as crianças no ato de brincar. Isso é a inclusão que a gente tramitou aqui na Assembleia. Tá certo, deputado. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E agradecemos, então, que o senhor tenha um bom dia aí. Obrigada por trazer mais informações pra gente, deputado. Eu que agradeço. Sempre à disposição e trabalhando pelos catarinenses. É isso aí, deputado Ricardo Alba aí, então, falando sobre um projeto de lei que agora já é lei, porque foi sancionado pelo governador Carlos Moisés, trazendo mais inclusão para crianças com deficiência aqui em Santa Catarina. Bom, mas vamos falar agora de projetos de lei aprovados aqui pela Assembleia Legislativa ontem. Ontem tivemos sessão plenária, ontem à tarde, né? Projetos de lei aprovados no plenário ainda não foram sancionadas, né? Ainda dependem desse processo para daí virar lei. Foram vários projetos aprovados ontem, né, João? A gente começa falando sobre um dos projetos de lei que foi, que trata da proibição da corrida de cães em Santa Catarina, é isso? É, exatamente, Dani. Esse é um dos destaques da sessão ordinária de ontem, né? A aprovação do projeto de lei número 339 de 2021, que é de autoria do deputado Márcio Machado do PL. Essa proposta, ela inclui no Código Estadual de Proteção aos Animais, a prática de corrida de cães entre essas atividades que são proibidas pelo Código. Existe uma demanda muito grande das entidades protetoras dos animais para que essa prática das corridas de cães fosse proibida e com essa inclusão no Código Estadual. Quem, ocorrendo esse tipo de prática, essas pessoas que criam esses cachorros, que levam, promovem essas corridas, elas podem ser punidas, por exemplo, com multa e até mesmo com apreensão dos animais, apreensão de veículos. A gente tem uma palavra do deputado Márcio Machado falando justamente da importância de haver essa punição para que se possa combater essa prática que traz uma questão toda de maus tratos aos animais. Vamos ouvir o que disse o deputado Márcio Machado. Nós tivemos uma grande vitória hoje, que é a proibição de corrida de cães em Santa Catarina. Esse tipo de aberração começou na Argentina, foi para o Uruguai, depois passaram a fronteira indo para o Rio Grande do Sul e quando foi proibido nesses três lugares, eles vieram para Santa Catarina, tendo um tipo de prática lá em Araranguá. E aí deu uma gigantesca e o pessoal se revoltou muito, porque no Rio Grande do Sul, por punição de um animal, eles cortaram o rabo de um galgo, que é um cão de alto impacto, de alta velocidade. Ele pode correr até 62 quilômetros por hora, então é um cão extraordinário, mas não para competições, não para apostar dinheiro, levar crianças. Então nós precisamos realmente fazer essa punição, que é proibir as corridas de cães em Santa Catarina e agora falta a sanção do governador, que espero que esteja em tempo recorde, como o projeto merece. Bom, vale lembrar que esse projeto do deputado Márcio Machado também inclui entre as atividades proibidas pelo Código Estatual de Proteção aos Animais, além da corrida de cães, também o abandono de animais em via pública. Outro projeto de lei que foi aprovado ontem é uma proposta do deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB, que permite o corte de uma árvore exótica chamada Spatódia campanulata. Existe toda uma problemática em torno desse vegetal, uma vez que as flores podem ser tóxicas, por exemplo, para abelhas e beija-flores. E no caso da toxicidade para as abelhas, isso pode ter todo um impacto ambiental, já que esses insetos são importantes para a polinização de uma série de vegetais no meio ambiente. Esse projeto de lei que foi aprovado ontem, ele modifica uma lei que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa em 2019, que já proibia o plantio e a criação de mudas desse tipo de árvore, mas não dizia nada a respeito das árvores que já estavam plantadas. Então agora esse projeto do deputado Vicente Caropreso prevê o corte dessas árvores. Vamos ouvir o que disse o parlamentar sobre a importância dessa medida para o meio ambiente aqui em Santa Catarina. Ela foi muito utilizada para a arborização de áreas urbanas, só que é lógico que a planta tomou em alguns cantos do nosso estado também áreas de preservação. O que acontece? Ela tem dentro do néctar da planta, quando várias espécimes de abelhas vão lá fazer a polinização, elas absorvem uma substância tóxica e acabam morrendo. Não adianta apenas ter o projeto no papel e a população não conhecer. Então nós vamos iniciar aí uma divulgação importante a respeito dessa árvore e enfatizando nesse projeto a autorização do corte. Bom, é isso aí deputado, doutor Vicente Caropreso, autor do projeto de lei aprovado ontem em plenário, tratando sobre o corte desta árvore que é considerada tóxica para alguns animais. E outro assunto que foi tema de projetos de lei aprovados ontem em plenário, trata da educação. Os deputados eles aprovaram uma proposta para instituir aqui em Santa Catarina o diploma digital, permitindo que as instituições não apenas imprimam mais os diplomas, que os diplomas das universidades agora também possam ser feitos de forma digital. A ideia aí é trazer até redução de custos, porque não vai precisar mais, então, uso de papel e também trazer mais segurança, já que a autenticidade vai ser, vai poder, né, ser confirmada pela internet. Outro projeto relacionado à área da educação é a proposta de número 145 de 2021, que foi apresentada pelo deputado Ismael dos Santos do PSD e essa proposta cria o time de defesa na rede pública estadual, né? A ideia do deputado é que as escolas estaduais aqui de Santa Catarina criem o chamado time de defesa como forma de combate à violência escolar doméstica, também ao abuso sexual e ao uso de drogas, né? A ideia é que cada escola, então, tem um grupo de pessoas formado por professores, por alunos, né, também por profissionais relacionados a essa área e que eles possam estudar ações propostas aí para evitar, para prevenir, né, e combater a questão da violência e do uso de drogas nas escolas. Projetos de lei, então, que foram ontem aprovados pelo plenário da Assembleia Legislativa e que agora seguem para a sanção do governador. Bom, vamos rapidamente agora dar uma olhadinha nas nossas redes sociais. Estamos novamente aqui com o Tiago da Luz, trazendo aí os destaques, o que foi destaque nas redes sociais durante essa semana. Bom dia, Tiago. Fala aí pra gente. Bom dia, Dani. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia a você que nos assiste. Bem, o deputado na rede de hoje é com o deputado Kennedy Nunes, do PTB. Ele usou a tribuna para falar de uma ação desenvolvida aqui no município de Florianópolis para retirar pessoas em situação de rua e resgatar a dignidade de pessoas que se encontram nessa situação. Esse trabalho se chama DOA, que significa Defesa, Orientação e Apoio à População e Situação de Rua. E é feito pela Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, PMSC, CDL de Florianópolis, Polícia Civil e Ministério Público de Santa Catarina. Você pode acompanhar toda essa ação, todo o discurso do deputado Kennedy Nunes lá no seu Instagram, que é o arroba kennedynunes.sc. Lembrando que Kennedy com dois Ns e com Y. Você pode acompanhar lá. E o destaque das redes, a aprovação de projetos que tratam do reajuste salarial do magistério e também do plano de carreira dos agentes socioeducativos e dos policiais civis. Foi aprovado na semana passada e os representantes dessa categoria acompanharam a votação em plenário e o debate dos deputados. Se você quiser saber mais sobre isso, nós temos um bit lá, né, dos PLs, lá no nosso Instagram, lá na bio e também na agência. Você pode conferir lá na agência AL. Eu volto com você, Dani. Tá certo, Tiago. Muito obrigada. Só lembrando novamente que a Assembleia Legislativa está em todas as redes sociais. Também temos nosso Facebook, Instagram, YouTube, todos eles, o Assembleia SC. Estamos também, temos também o nosso site de notícias, o agencial.alesc.sc.gov.br. Lá também temos as notícias da agência, da TV e da rádio. Você pode acompanhar tudo, projetos de lei, votações aí, né, assuntos, audiências públicas e outros assuntos aí debatidos pela Assembleia Legislativa. Bom, o programa Conecta de hoje vai ficando por aqui. Começa agora mais uma sessão plenária aí com debates e também votações de projetos de lei. Não deixem de acompanhar com transmissão ao vivo pela TV da nossa Assembleia Legislativa. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima.